Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso pé Em paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, enche nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso pé Em paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, enche nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso pé Em paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, enche nosso lar Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? No primeiro dia de Natal Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No quarto dia de Natal meu amor me ofereceu Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No quinto dia de Natal meu amor me ofereceu Cinco aneis dourados Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No sexto dia de Natal meu amor me ofereceu Seis belos gansos, cinco aneis dourados Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No sétimo dia de Natal meu amor me ofereceu Sete cisnes lindos Sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco aneis dourados Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No oito dia de Natal meu amor me ofereceu Oito dozelas, sete cisnes dourados Oito dozelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco aneis dourados Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No nono dia de Natal meu amor me ofereceu Nove dozelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco aneis dourados Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No décimo dia de Natal meu amor me ofereceu Dez jovens saltando, nove bailarinas Oito dozelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco aneis dourados Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No décimo dia de Natal meu amor me ofereceu Onze flautistas, dez jovens saltando Nove bailarinas, oito dozelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco aneis dourados Quatro colibris, três ganinhas francesas Duas belas pombas e uma pertiz numa pereira No décimo dia de Natal meu amor me ofereceu Doze bateristas, doze bateristas, dez jovens saltando Nove bailarinas, oito dozelas Oito dozelas, sete cisnes lindos Oito dozelas, sete cisnes lindos Papai Noel, um presente colorido e brilhante Aí vem ele! Aqui está o Papai Noel! Aqui está o Papai Noel! Au, 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 au! Ele chega uma vez por ano Para dar presente Com o seu riso você vai rir E depois, pampa, ele desaparece Lá vem Papai Noel Voando com suas renas Sentado no seu trenói E aí vem ele rindo Ho, ho, ho! Chegando do Polo Norte Onde faz muito frio Com elfos que fazem os melhores presentes Ho, ho! Com as renas salta por todo lado Derrapa por todos os telhados Para que você receba seus presentes Ho, ho! Eles chegam uma vez por ano Para dar presente Com o seu riso você vai rir E depois, pampa, ele desaparece Lá vem Papai Noel Voando com suas renas Sentado no seu trenói E aí vem ele rindo Ho, ho, ho! Ho, ho! Sentado no seu trenói E aí vem ele rindo Ho, ho, ho! Whiii! Um feliz natal pra todos Um feliz natal pra todos E um ano novo também Um feliz natal pra todos E um ano novo também Um dia de natal Grandioso, maravilhoso Um feliz natal pra todos E um ano novo também Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também Agora traga por ti de figo, agora traga por ti de figo, agora traga por ti de figo e nos traga aqui Não saímos até comermos, não saímos até comermos, não saímos até comermos, então traga aqui Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também Agora traga chá e bolachas, agora traga chá e bolachas, agora traga chá e bolachas e nos traga aqui O Natal já está chegando, Natal já está chegando, Natal já está chegando e chegando aí Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também Nós somos a Família dos Dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Sino de Belém Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre e a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Venham pastorinhos, venham a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Vamos minha gente, vamos a Belém Pois já veio ao mundo Jesus nosso bem Oh, toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre e a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Ouvi tocar o sino, ouvi chamar por mim Sendo eu tão pequenino que me chamará assim Hoje a noite é bela, coração final A todos desejamos um feliz Natal A todos desejamos um feliz Natal Oh, toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre e a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Ho, 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 ho Pequeno flaco de neve Pequeno flaco de neve Caindo do céu e caindo em minha cabeça Pequeno flaco de neve Pequeno flaco de neve Pequeno flaco de neve Caindo do céu e caindo em meu nariz Pequeno flaco de neve Pequeno flaco de neve Pequeno flaco de neve Pequeno flaco de neve Caindo do céu e caindo em minhas mãos Pequeno flaco de neve 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 Natal Estrelas no céu, a cintila Flores no ar, vamos celebrar Vem que tá chegando o Natal Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Oh, vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Eu me importei bem esse ano, e você? Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Estrelas no céu, a cintila Flores no ar, vamos celebrar Vem que tá chegando o Natal Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Oh, vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar Oh, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar Oh, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar Oh, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino, para o Deus menino, nos abençoar Oh, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Paz na terra, pede o sino, alegria cantar